Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Edvaldo, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Vou estar trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês, só que dessa vez vai ser o meu primeiro vídeo de tutorial. Eu vou fazer aqui, vou ensinar como botar foto no meu desenho. Como sempre, aí você vai aqui, aperta, aí vai aparecer isso aqui, pronto, apareceu. Se não aparecer na primeira, você aperta três vezes, que talvez apareça. Aperta quantas vezes for preciso. Aí você vem aqui, aqui, 5 ou 8. Aí se eu quero botar esse, vai ficar sem foto. Fica sem foto. Tirar uma foto, selecionar uma imagem. Vou selecionar aqui uma imagem. E eu vou selecionar... Essa aqui. Coloca aqui. Botar junto aqui. Troquei. Deixa eu ver. Se eu tenho aquela foto aí. E aí eu vou trocar por uma foto nova. Porque eu não tenho mais aquela japa que faz tempo. Vou trocar por essa aqui. Pronto. Essa é a minha nova foto. E aqui. Esse foi o tutorial, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal e ativar as notificações. Falou. Fui. Bye, bye.